Olá amigos da escola de salgados a receita de hoje vai ser um pão semi integral tá para quem já fez o pão integral que eu tenho aí no canal e gostou vai gostar mais ainda desse pão ele é fofinho uma massa aí maravilhosa e muito facinho de fazer vamos a nossa receita bom pessoal vamos fazer a nossa massa do nosso pão de forma integral eu vou usar 500 ml de leite tá temperatura ambiente tá bom 4 ovos é muito facinho de fazer essa massa tá e fica uma massa aí maravilhosa eu tenho aqui quatro colheres de margarina e já vou estar acrescentando aqui na vasilha e também vou colocar 10 colheres de açúcar mascavo tá açúcar mascavo já que vamos fazer um pão integral não vamos colocar açúcar pão vamos agregar uma qualidade aí aqui é esse pão uma colher de sopa de sal e olha até agora muito facinho e 20 gramas de fermento biológico seco tá se você for usar o fresco pode estar usando aí a base de 40 gramas que já vai tá bom e agora vamos começar a colocar as farinhas tá as farinhas é o seguinte pessoal eu tenho 600 gramas de farinha de farinha de trigo integral e 400 gramas de farinha de trigo tá a branca tipo 1 a de melhor qualidade tá e eu vou eu tenho reservada 200 gramas de farinha de trigo integral e mais 200 gramas de farinha de trigo branca para que para trabalhar massa para sovar lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes lá na descrição do vídeo tá ao todo vão dar 800 gramas de farinha de trigo integral e 600 gramas de farinha de trigo é da branca tá comum tá eu eu misturei tá as farinhas para poder sovar e agora é trabalhar massa tá é importantíssimo sovar bem essa massa aqui eu gosto de sovar ela em duas etapas tá eu sovo 10 minutos deixo ela descansando um pouquinho e depois volto a sovar mais 10 minutos aí porque como é uma farinha integral tem bastante fibras né para desenvolver o glúten e ficar um pão bem fofinho tá e vou acrescentando aos poucos aí a farinha de trigo que eu reservei bom então é lembrando sovei por 20 minutos tá 20 minutinhos e depois vou colocar na minha bacia e vou deixar descansando até dobrar de tamanho ou quase dobrar de tamanho tá bom vamos trabalhar com essa massa fermentada tá rapidinho olha reservei ela e agora vamos dar um salto olha como ela já fermentou bem agora nós vamos modelar os nossos pães de forma pessoal pensa num pão de forma fofinho maravilhoso é essa receita tá olha eu vou partir em quatro se você tem uma balança aí é bom para você ter a precisão aí dos tamanhos dos pães mas como o meu é para consumo a pena para partir em quatro vou abrir eles de comprido olha é muito fácil nessa hora procure não colocar muito trigo tá porque aí na hora de você fechar o pão o trigo não deixa as massas grudarem tá e ele fica querendo abrir olha depois é enrolar eles bem apertadinho tá dá uma esticada tira as farinhas que tiverem de imagem em cima da massa dá uma esticada olha e vai enrolando ele pronto o que que eu gosto de fazer pessoal eu pego as pontas deles dos pãezinhos e dou uma acertada olha empurrada para dentro com os dedos pronto já vou colocar na minha forminha que eu pincelei com margarina e polvilhei com farinha de trigo integral pronto depois que fizer isso eu vou levar os meus pães para fermentar até dobrar de tamanho tá olha todos prontos eu fiz até uma broa integral também porque para dar uma variada aí olha e agora vou levar para para fermentar até ele dobrar de tamanho tá pessoal nessa hora que aconteceu eu coloquei o meu pão o meu pão de forma muito alto no forno lá para fermentar o forno desligado tá para fermentar ele acabou encostando na parte de cima na hora que eu fui tirar ele deu uma emboladas em cima mas ele fica lisinho fica bonito eu pincelei com clara tá coloquei um pouquinho de aveia e polvilhei com farinha integral tá isso é a gosto tá isso é a finalização do pão e vou levar para forno de 180 graus liguei com 15 minutos de antecedência por 40 minutos mas é muito importante você pegar um palitinho como se faz no bolo e dá uma olhada se for preciso deixar mais um pouquinho então depois de assado pessoal ficaram assim o nossos pães de formas integral olha que maravilha é em cima ele ficou meio cortado assim porque arrastou no meu forno ele acabou crescendo demais tá mas ficaram fofinhos pessoal maravilhosos e assim vale a pena vocês fazerem aí que eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso Ok é qualquer coisa é só vocês perguntar lá nos comentários que eu deixe um abraço para todos e até mais e 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